Momento da Oração Grande e Eterno Deus Chegamos a Ti mais uma vez aqui Precisamos tanto da Tua unção, da Tua direção Do Teu cuidado, da Tua proteção Oramos aqui para que Tu nos enche do Teu Espírito Santo E que Tu não nos deixe faltar o óleo em nossas lâmpadas, Senhor Traz a Tua bênção sobre nós Renova as nossas forças Nos dá um fortalecimento do Teu Espírito Abre o caminho para entendermos o Teu plano De pronto, Senhor, sem perder tempo Abrevia, Senhor, os dias Para que Tu venha reinar nesse planeta Apressa a Tua vinda, Senhor Oramos pelos enfermos e pelos doentes Pelos perturbados Que recebam a paz de Cristo e a cura Milagrosa do nosso Senhor Jesus Porque foi na cruz que o Senhor levou As nossas enfermidades E pelas Suas pisaduras Todos já foram sarados Receba a unção do Espírito Receba a visitação prodigiosa do Senhor Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Senhor Jesus